6 de vida que ele escapou, se vier uma multidão de camponeses motivado e acertar uma garfada no dedão do pé, ele caiu. Daqui eu vou fazer a pedra então. Matador do rei matador, o rei matador foi derrotado, mas ele certamente voltará com o machado de dágua nas mãos e um rancor ardente no coração. Derrotou 1 e punho de ferro, ataque corpo a corpo mais 5, resistência magia e ataques da distância 5% para o Sarp Tofugi. Aí pode colocar a peste de novo aqui, esse daqui talvez ajude. Pode colocar um desse, na verdade de os minotauros aqui que você perdeu. A gente vai para a desolação ali. Pegou a desolação, faz o negócio, abraço. O cara que Kaden ta contando aqui também? Porque ia fazer uma perda do rebanho, cara Kaden, ia pegar esse dedinho aqui. Ah, aqui também ta pegando. O cara que aqui ta pegando? O cara que o gigante não é uma unidade boa. Tem gente que não gosta de usar eles. Eu adoro usar qualquer unidade que tiver na disposição da facção aí. Porque eu gosto de matar meus exércitos tematizados, então... Tem frescura não. Hummm... Não tô pegando. Eu AJ. Pega esse cara que ta nos engenhimentos anumados. Vamos para uma encharte! Amém. Olha o oxiótio aqui velho. Seria muito mancado eu descendo a porrada no oxiótio sem motivo nenhum só porque ele parou na minha frente. É, não deu o que fazer. Então você. Só para não perder o costume aqui. Vou puxar brilho com todo mundo. Todo mundo quer que se foda. Vambora. Vamos lá. O causado é tomar equipe com esses exércitos. Será que eu ganhei exércitos? O que eu pesquisei aqui? Cadê? Dominar o mundo. Os ungulados possuem um só objetivo. Arruinar todas as civilizações. Ateopelando com seus cascos sanguinários tudo que é nobre nesse mundo. A chance de errar de magia base menos 25% para todos os personagens. Reserva de poderes e ventos de magia mais 20% para todos os exércitos. Nossa, eu pego uma horda boa já de começo, hein? Interessante. Vai cercar só com as unidades lixo, só. Vença 4 batalhas em um único turno. Convoque 10 unidades em batalha. Convoque? Ah, vai ficar invocando, né? Renato 5 sonhos de agentes bem cedidos. Vença uma batalha com pelo menos 4 heróis e seu exército. Na verdade, passei o guardião para senhores e heróis incorporados. Esse aí é útil, tem que pegar esse aí depois, né? Eu vou buffar aqui os minotauros. Ganhei a vida de vanguarda. Tô com fome e preguiça. As duas coisas normalmente não tão alinhadas. A preguiça normalmente vem depois que enche o buchinho, né? É isso que ganha isso aí. E aí, Biel. Boa noite. Tem que dar uma volta pra chegar aqui, hein? Na moral. Vocês estão em guerra com o Império? Olha só que bacana, né? Esse exército aqui não pega, me dei raio nem feio, né? Tá mais fraco. Vamos lá chegando em Laurilorne aqui na moralzinha. Finalmente a gente odeia mais as Elas da Floresta do que o Império, né? Aí você, tem um cara vindo aqui, ó. O casador segue Barazzi. Não vai pra lugar nenhum. Jabacurra! Jabacurra! Toda hora aparece esse evento aqui e fala que as tribos são amigáveis. Parece que nenhum que me odeia ainda. O que é isso? Esse exército aí não tá dos melhores não, viu? O cara passou do subterrâneo do meu lado e não interceptou, velho. O ventilador infelizmente é muito escandaloso, velho. O ventilador infelizmente é muito escandaloso, velho. O ventilador infelizmente é muito escandaloso, velho. O grondii... A universidade aqui de cima já doiga com esse cara mesmo Dá nem tempo elas morrem antes Tá full aqui já essa guarnição? Não Mas o urs que tá vindo aqui não tá forte, então vamos seguir para a cariccada Se a gente derrubar ali já atrapalha bastante a habilidade do gringo É, subterrâneo, caminho das feras, chama de subterrâneo Será que a gente dá conta de brigar com o outro elfo? Só bora Pegar esse lado de fora aqui, ver se eu embosco ele Oh yeah Derrota em contestar, a guarnição tá sinistra, não vou mentir não Mas se a gente pegar os arqueiros Abraço, eu vou controlar todo mundo porque senão a máquina vai suicidar o segundo exército ali E eu preciso focar os arqueiros com ele Tá, a gente vai esperar aqui atrás da maciota Esperar chegar o resto da galera A gente vai chegar com uma grande onda de umas esferas ali neles O que vão fazer o outro lugar de ficar do lado da infanteria na batalha? É, só que o cara nem me montaria nenhuma Tem só uns contatinhos, antes que fosse Você acha que uma pessoa que joga o Warhammer tem contatinhos mesmo? Calma lá, calma lá, calma lá Vocês vêm pra cá, vêm pra cá Todos vocês grupo 5 Tá vindo ali uns passaralhos Meio perdidos onde estamos Oxi O cara jogou os passos ali Que loucaço Bebexas? Bebexas? Não é assim que os cavaleiros do Falcão não, amigo Não é assim que os cavaleiros do Falcão não Vocês Aí vocês Vou colocar aqui 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 Aí a cachorada Eu senti gozinha pra direita Só esperar agora a Renka se posicionar aí pra gente tacar todo mundo. Exatamente, umas pontadinhas hamburguerias da cidade, infelizmente o amor não é recíproco porque eu amo elas, mas elas não me amam de volta, me dando coisa de graça. Tem outro Cabelo do Falcão ali. Vocês estão voando rasteirinho, velho. Não é possível vocês estarem voando rasteirinho assim. Deu, hein? O Zer's tá quase posicionado ali, bonitamente. E vai ser um... Um... Uma correria do caramba ali, velho. Não pode deixar o Zer's vai querer atirar na gente. Eu acho que já está quase acontecendo. Então... Grupo 2, avançou, vem pra cá. Beleza? Grupo 5, avançou, vem pra cá. Vocês... Aqui... E aqui. Você pode perseguir a escala do Falcão. E vamos! Vamos mandar eles atacar ainda, porque se eu mandar eles atacarem eles vão perder o alvo. Já que eles estão escondidos no mato ali. Lua. Lua. Vamos mandar. Eles estão do lado de fora da floresta. Lua. 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 Taxi! Ae, estamos completando a Volta Olímpica. Vem comigo, vem contigo. Bom, já que eles já estão bem ocupados com a gente ali. É bom. Lá, oi! Já copa bem. Nossa, vai ser tão fácil. Quem tem as crookias... Vamos. E o Flávio não vai. E o Flávio não vai. Vamos. Vamos. Me! Queen! FAre! Andor! Lapkar! Ackar saiy! Kruz! osh Shaiyak Ack Pode sair dai vocegs Ack! 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 Aparentemente, acho que você está indo, hein? Tem esse Homem-Air pra matar aqui, né? É o último dos meus problemas, tem coisa muito pior aqui Ainda bem que os Elves são bem rápidos pra caçar, os Elves estão na corrida, né? O que é isso? O Caos! Agoz! 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 FAK! BOR! AKASH AK! NOSA! ANGOTH! BEASTMAN! AKASH! ANGOTH! FAS! BOR! KIAFK! DOG I RAN! FAK! KIK! SEMO CONTROLY! NAGUMAB! DARK EYEWEN! GURSE! DARK BEAST! CIRCLES ABBOTH! TRILLACK! BY ELDRESOR! DARK OLD CITIES! CIRCLES ABBOTH! 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 Ah, deu certo, rapaz. Muita flecha, mas... Deu certo. Tá aqui, vamos devastar. Uh, índio vindo. Vou colocar esse daqui, esse daqui. Então, cara, já retiro de 100% na X-Com. Não duvido de mais nada nessa vida, não, velho. Eu acredito em tudo. Depois de retiro de 100% na X-Com, tudo é de verdade, velho. Trinta e quatro pontos, eu tô com quantos? 120. Eu preciso de... 150. Aqui embaixo eu não fiz ritual ainda, né? É, ainda não. Tá fácil. Inclusive esses caras aqui... Derrota corajosa. Aparentemente vocês estão sem o cometa agora, né? Eu vou lá bater em vocês. Tá, vamos aproveitar para bater nesse grupo aqui. Antes do reforço chegar, o reforço tem mais gente, né? Pra acabar vocês... Partiu... Partiu? Caos do URI Caos Akashat Klinghack Klinghack Essas coisinhas lindas agora que são os Revitualados aqui, os Jabber's Light lindo, maravilhoso De novo O que já visita Seja A passagem A passagem Seja Montem-carn Não O que já Os heróis, deixa eu ver se eu matar aqui... Não, 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 não precisa ser pego... Tem o Chass. Fale! Não ajudou! Fale! 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 Vamos matar aqui, então vamos dar a volta Estou perdido no nome da princesa Sr. Henson, bebe em vitória Diga질� suppression Explora-se Eman male E esse rapaz simplesmente não corre Coloque seus corpos! Olá! Obrigado pelo fóssil e bem-vindo! Calma aí que é gringo, já respondo velho Vamos fazer a impromatio ali Não tem problema cara, espera um segundo por favor Espera! Fraga! Ficou! R拉! Sane, Beastman... Pega, 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 pega... Bob, roa! Beastman... Zagat, Abarth Acho que tá na nossa mão já velho Tá lá Cosa! Flaque-se! Oce! Não faça mais! Só dá uma perseguida aqui na galera Flaque-se! 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 Dez! Flaque-se! Vamos ter aqui um só! Então já era! Daqui eu vou devorar os caras! Beleza! Flaque-se! Está aqui! Tenho mil negócios para gastar! Mil negócios! Aqui eu já mexi! Tem que aproveitar aqui! Aqui eu posso liberar essas infantarias! Acampamento level 4! Renda de spoilers! Subir o toque da lua! Não! Põe esse aqui para aumentar o temor! Vai ir aqui! A gente pode colocar para liberar! Cria do caos! É o que eu tenho aqui! Então cria do caos! Não! Não é esse! Não é esse mesmo! E partiu! O que você acha que eu menti? Eu não sei, Arthur! Essa piada é mais velha que eu! E olha que eu sou bem velho, hein? Tchau, Fel Legion! Tchau! E olha que os mercenários, ninguém liga... Beastman... Vem pra cá... Eu vou lutar que senão vai dar a vitória pica aqui velho... Então vamos lá... A gente vai atacar desse canto aqui, que é sempre o melhor nesse tipo de mapa... Já que a máquina não se importa, né? Beastman! E aí... E aí... Beleza... Eu gosto mais dos anões, ué. Os anões não tem imperador, eles tem reis. Os anões não vão ver todos os anões. Dormido! Lá de Morda! 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 Mumma! Dormido! Todos os anões estão bem! Minho não tecona! Vati minions! Lá de destino. Zan, e pra tu mandar em um rei tem que ser o imperador? Não tem que ir mandando em rei. Na verdade, existe sim. O jeito que funciona na sociedade dos anões é que cada reino deles, por exemplo o cara que ri, o cara que exorne, o clã Grunin, cada um desses clãs tem um rei deles, né? Cada reino anão tem seu rei e do grande reino anão tem o grande rei, que é o Thornton Então sim, existe um rei que manda em todos os outros reis Pode pegar até o exemplo do Game of Thrones que é bom Tem os 7 reinos do Game of Thrones Cada reino tem o seu próprio rei Só que tem o rei principal de todos os reinos que é o de Kingslanden Não, os anões do Impero não Errei mesmo O que eu falei merda do Game of Thrones? Não, mas eu digo vários reis no sentido de tipo, como tem vários reinos, tem um cara que manda nesse reino, tá ligado? O cara que manda naquele reino seria um rei, tá ligado? Mais ou menos essa é a analogia que eu quis fazer Só que aí tem um rei que manda em todos esses outros O cara mandou um Dacueba aqui Qual seria melhor final para Game of Thrones? O White Walker matam todo mundo O que é isso? Amor Orcan? Você vai matar muito. Algum dia ele morrerá. Isso aqui vai ser bonito, hein? Se a galera não parar de correr, vai ser bonito. Só 10 kills. Inclusive para os manjão de Game of Thrones aí, vai ter aquela série do House of Dragons agora, né? Da Guerra Civil do Stargaryen, olha lá. Isso aqui vai ser bonito. Alguém sabe, nessa época que vai passar essa série, quem é os Starks que estão vivos? Quem é o primeiro lá que construiu a muralha, né? Angles! Que é queimado pelo Rei Louco depois lá. Nossa! Ai queimado! Que arrepiado do Rei! Melhor! É queimado! É queimado! Ajeito! Ajeito! O estado de Atensão! Ajeito! Que merda Eu achei que ia vir o Stark É, o que construiu é o Bran e o construtor O que se ajoelha, você nem lembra do cara Acho que nessa época nem a patrulha da noite Presta ainda nessa série Isso é que vai aparecer Porque o foco da série é O Targaryen Então acho que nem vai ter foco lá no Norte Nada praticamente Ah, mas pode dar um Fast Forward Não tem problema Cara, os caras botaram o Bran pra virar o Hit Set Hands, se fizer um Fast Forward Hoje é o melhor dos meus problemas Sentidos sobrenaturais Ele já sabe, ninguém sabe como ele sabe Mas ele sabe sim, sempre sobre Essência e magia 10% E aqui a gente coloca Defesa corpo a corpo de novo Hora que atacar a cara que cada e agora Tô O Caras Tem problema Vamos! Principalmente Karakkadeng Um tec pra pegar mais um exército Inclusive aqui só tem... Middenheim agora Vamos nos aproximar aqui de Middenheim Tu disse assim, tem centauros e centauros Nossa, eu tenho certeza que tu disse isso Dojitar Obfa Eu definitivamente não disse isso E meu objetivo de matar esse exército aqui continua Por enquanto sem sucesso Do outro lado eu to jogando como se eu estivesse realmente jogando de uma esfera Eu vou lá, ataco um povoado pequeno e acanto E assim vou repetindo o ciclo até esse exército morrer Inclusive você meu querido Vamos pegar aqui uns... Os Corningor pra você Os Corningor pra você O Corningor ele é antifantaria né Dá pra gente pegar 4 agora O que pode colocar isso daqui? O que pode colocar isso daqui? O que pode colocar isso daqui? Do recrutamento Quem tem sozinho uma vez Vai seguir uma vez E continuamos descendo O que pode colocar esse Unifingor 10 na 21 na 21 na 21 na 21 na 21 na 22 na 22 na 21 na 22 na 21 na 21 na 22 na 22 na 23 na 21 Cara que carne foi de base Esse ai vai se matar também porque ele ta sem cidade, mas ele não alcançou ainda Aqui a gente vai descendo para aca Cadê? Aqui Vamos tirar esse arqueiro aqui Pegar um desse aqui Pega um rapt alado Não vou lembrar dos vídeos de Warcraft Mas nem Tem muito vídeo no youtube já, não lembro de metade que eu falei neles Por sorte eu acho que eu não falei nem uma merda Normalmente eu já falo Isso ai já é uma vitória Aqui pode colocar a rebanha da perdição De novo E vou mexer só aqui no império né Aliados de Wisterland e Stirland Vai vir em todo o Brasil acima de mim Quem mandou você ser confederado Boris Sai Não 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 Só para te xingar de novo dos convidados Que isso O cara ta querendo espalhar ódio gratuito no meu canal Não vou te cancelar hein Fique espertos Essa cidade tem um esquema pra invadir que você tem que invadir por aqui ó Essa cidade tem um esquema pra invadir que você tem que invadir por aqui ó Pra fugir dos canhão is Zenimmk Tu já disse uma merda Diz que Warcraftith Reforger bom no primeiro episodio No primeiro episodio no primeiro episodio Quantos episodio tem? 40? Bem lembrada Tocqueimy Tá Tocquenew Chaos performance No próximo episódio você vê uma parte de mim morrendo Um pedacinho de dentro de mim vai morrendo A cara que eu vou jogando aquele jogo O que você achou do No Cerco? Achei legal Mas tipo assim, pra Katai tá legal Ok, aquela cidade de Katai Eu quero ver a cidade das outras facções também Me mostrar só a cidade de Katai Não me mostra que o Cerco realmente foi refeito Porque Katai não é 90% do mapa Então, tô aguardando as outras cidades Caraca, tem 58 partes de Warcraft? Caralho, velho Nunca aguentei jogar isso A gente não faz pra conteúdo Cadê o Morteiro que tá me acertando aqui, velho? Aqui Eu poderia invadir com vocês por aqui também, né? Tem esse portão aqui, show De lado 轉 aí aí é no aí ah Vamos escorrer ali, velho Vou ficar muito bem escondido aqui, só estou aqui acertando a gente Pode ignorar esse capetão ali, peraí, velho A máquina tem que te ajudar a mantícora, velho Tá meio difícil aí, né Eita o que é outra vez, velho Tá com problema essa muralha Aí é foda Posso citar Acertar 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 Agora Acertar Acertar Não entendi nada do que você falou Arthur, por que eu jogo Warhammer bem e os outros jogos é péssimo? É porque a gente não pode ser bom em tudo na vida, né Vélix? Fica sem graça Ah, eu consegui descer aqui, show E aqui na gameplay não vai mostrar que eu sou bom não, só pra me divertir Se não eu jogava num lendário sem mods, chorando aqui, velho Eu te odeio, mordeiro Dá licença aí cachorrada, vou resolver essa treta aí Fica sem graça É com medo Certeza A caixas Sox sapp mach f F F Nossa, tomei um tiro que a nossa fatalia subiu aqui Ela desapareceu F F F Sk W F F De morto, eu não me importo não, como eu disse eu não jogo para ser bom, velho. Tem um monte de canal no youtuber já que mostra que joga bem pra caramba jogo de total war aqui, é só procurar aí mano, os caras que jogam no lendário sem mods, fazendo desafio caramba, essa ai não se acha fácil no youtube, velho. Eu sou o cara do youtube que joga com 200 mods pra me divertir, velho. Da pra descer aqui e pegar aquele espingardeiro ali. Apenas eu me livrei do canhão dele chato aqui. Esse negócio está me engaçando aqui, foi o que ela disse. Apenas eu me livro de peça de 115 em 1916 de novembro, eu me uso uma briga. Oh Richie, Richie! O que eu preciso, I strudar? Eu vou te mostrar. O que eu preciso, você quebrasse o que eu fiz. É isso, eu quero saber, pode ser quebrar esse povo galera do portão aqui. A gente vai passar ali. Se você ficar batendo o portão, acho que você consegue bater neles. Ninguém vai viver! A gente vai ouvir o portão. A gente vai descer no portão. A gente vai descer! Passa! A gente vai descer! Eles não pegaram nenhum dos canhões aqui né, mas eu não vou pegar porque eu estou jogando de uma esfera, de uma esfera eu não saberia que tem que pegar canhão né, vamos seguir a gameplay, vamos para a batalha Coloven 1 Tem 900 ainda Acanjai Os deuses abandonaram Angors Chaos Nashawushra Angors Ba Slash Ba Arack Pessoal que está ali no portão Quando ele sai correndo vai ter uma surpresinha O general chega no portão Estou esperando chutar todo mundo dali agora Por isso estou com o pessoal esperando ali, caso eles corram Nós vamos escutar Aleric Retreat Retreat O 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